O melhor notebook da Samsung em 2022 está oficialmente entre nós, hein? Se você tá vendo esse vídeo, isso quer dizer que o Galaxy Book 2 Pro já foi oficialmente lançado aqui no Brasil e agora eu vou poder falar pra vocês as minhas primeiras impressões depois de passar uns três dias com essa fera carinha da Samsung. Deixa só aquele like fortalecedor e bora lá, vai! Já por fora a gente vê e sente nos materiais que esse aqui não é um notebook que qualquer pessoa vai poder comprar, tá? Primeiro por ele ser bem fino e leve, pra um laptop de 15 polegadas, com só 1,36 cm de espessura quando fechado e 1,17 kg de peso. Ah, mas o modelo do ano passado era mais fino. Sim, mas tem um motivo pra isso, tá? E eu já já explico. Em segundo lugar, é fácil saber que esse é um notebook premium, ou seja, caro, pelos materiais dele. A parte de fora da tampa é toda feita em alumínio anodizado, enquanto a moldura interior da tela é de uma liga de alumínio. A moldura do teclado e a tampa de baixo parecem até um plástico de boa qualidade ao toque, mas na verdade são uma liga de magnésio. A única cor que a Samsung tá trazendo aqui pro Brasil, por enquanto, é esse grafite, que sinceramente me agradou bastante. O único problema aqui é que, pelo menos nessa cor, as marcas de dedo acabam ficando bem visíveis na tampa. Então você vai ter que limpar o notebook com alguma frequência se quiser manter o visual impecável. Indo agora pra tela, nós temos aqui um painel AMOLED de 15,6 polegadas com resolução Full HD e que a Samsung trabalhou pra atingir um brilho de 400 nits em situações normais de uso e de até 500 nits no modo HDR, que é recomendado pra quando você for usar um notebook pra ver um filme compatível com o HDR ou então jogar algum game que ofereça isso. Não que esse aqui seja um notebook gamer, tá? Mas logo menos eu falo do desempenho. Além dos tons de preto profundos do AMOLED, essa tela também tem quatro modos de uso diferentes, incluindo um modo brilhante pra games, um natural no padrão sRGB, um modo filme com cores da paleta DCI-P3 e um modo editor de fotos no padrão Adobe RGB, que a Samsung promete garantir a fidelidade máxima às cores exibidas. Ah, e a versão que veio pro Brasil não tem tela sensível ao toque, por mais que essa opção exista no exterior. Junto da tela boa, os alto-falantes estéreo tunados pela AKG e com Dolby Atmos entregam um som muito bom também, com até 5 watts de potência dependendo da configuração. O áudio ainda não é tão imponente quanto seria em um notebook mais grosso, mas eu sinceramente não tenho do que reclamar, tá? Achei o som bem bom. Logo acima da tela, aqui no meio da borda, nós temos uma webcam integrada com resolução Full HD, o que também é um avanço em comparação com o modelo HD que vinha na geração passada. Essa câmera tem um ângulo de 87 graus e vem com um sistema de otimização de videochamadas, que inclui efeitos de rosto e de fundo e também o sistema de enquadramento automático, que mantém o seu rosto no centro mesmo quando você tá se mexendo. Complementando isso, o notebook também inclui um sistema de cancelamento de ruído bidirecional, que usa inteligência artificial pra filtrar barulhos desnecessários em videochamadas, tanto no som da sua voz quanto no das outras pessoas que estiverem falando com você. Isso, infelizmente, eu não consegui testar no final de semana, tá? O teclado aqui embaixo é completinho no padrão ABNT, com teclas retroiluminadas, com intensidade ajustável pra essa luz, o teclado numérico tá aqui do lado e um leitor de digitais no botão de energia aqui no canto. Nesses poucos dias que eu fiquei com ele, eu digitei um pouco, mas não cheguei a passar um dia inteiro trabalhando pra poder realmente julgar o teclado. De qualquer forma, a primeira impressão foi boa, já que eu não fiquei com a sensação de que as teclas estavam ali espremidas demais. O trackpad logo abaixo é bem grande, o que torna o uso confortável e dá também bastante espaço pra apoiar os pulsos ali do lado. Por dentro, o Galaxy Book 2 Pro vem com um processador de 12ª geração da Intel, com opções com Core i5 ou i7-1260p. Esse modelo da CPU é o que é voltado pra notebooks ultrafinos como esse aqui, e por fazer parte do programa Evo da Intel, a marca promete um desempenho de até 70% superior em comparação com a geração anterior. Junto disso, ele vem com 16GB de RAM LPDDR5 e com SSD de 1TB. Quem quiser ainda pode abrir a tampa embaixo pra ter acesso a um slot NVMe, onde um segundo SSD pode ser colocado. No meu tempo usando, eu achei o Galaxy Book 2 Pro um notebook extremamente rápido, como esperado. Tudo que você pede, ele faz em uma fração de segundos. Ligar e desligar, abrir o navegador ou algum outro programa, trocar entre abas, abrir um jogo. E sim, por mais que ele não seja um notebook feito pra jogos, o processador dele inclui um módulo gráfico dedicado Intel Iris Xe com Intel Arc Graphics, que, segundo a Samsung, é o equivalente a uma placa de vídeo GeForce GTX 1650 da Nvidia. Ou seja, pode até ser que ele não rode games pesados no Ultra ou games AAA mais exigentes, mas vai servir sim pra jogar um Fortnite, um LoLzinho ou alguns outros joguinhos indie, ou mais antigos, quando você quiser. Eu consegui me divertir um pouco com ele no final de semana. Também é por causa desse componente e do sistema de resfriamento que precisa estar junto dele, que o Galaxy Book 2 Pro é ligeiramente mais espesso do que a geração anterior, o que eu acho uma troca justa, tá? Também não é como se ele tivesse deixado de ser bem fino. Outro detalhe importante das especificações internas é que o Galaxy Book 2 Pro é compatível com redes no padrão Wi-Fi 6e, o que garante a conexão mais rápida possível pra quem tiver um roteador compatível e conexão de internet de alta velocidade em casa, no escritório ou onde mais for usar o laptop. Lá na gringa, esse notebook tem também uma versão com espaço pra um cartão SIM pra poder se conectar também a redes 4G e 5G, mas pelo menos por enquanto a Samsung não trouxe essa opção aqui pro Brasil. No lado do software, ele vem rodando de fábrica o Windows 11, mas com o visual que a Samsung chama One UI Book, que basicamente muda um pouquinho o estilo do sistema e os ícones dos apps pra que tudo fique visualmente consistente entre os vários aparelhos da marca. Fora isso, sem mistérios por aqui. O sistema inclui o que a Samsung tá chamando de Experiência Galaxy, que é um conjunto de funções e softwares feitos pra enriquecer a utilização do laptop, especialmente se você também for dono de outros dispositivos da marca, como smartphones e tablets. O Quick Share é uma dessas funções e continua presente aqui, permitindo compartilhar arquivos sem fios, facilmente entre aparelhos da Samsung. Já o Private Share é uma novidade do Book 2 Pro que permite compartilhar arquivos basicamente da mesma forma, com dispositivos selecionados, mas configurando limitações que impedem que esses arquivos sejam recompartilhados com outras pessoas ou até restringindo quantas vezes eles podem ser vistos. O Second Screen permite usar tablets das famílias Galaxy Tab S7 ou S8 como uma segunda tela sem fios pro seu notebook, tanto no modo que replica uma tela na outra, quanto em um, que permitiria estender a sua área de trabalho como se fossem dois monitores. De forma parecida, o Multi Control permite usar o teclado e o trackpad do notebook, ou um mouse que esteja pareado a ele, para controlar também o seu tablet pareado, como se fossem ali acessórios Bluetooth mesmo. Esses dois recursos eu também não pude testar porque a Samsung não mandou um tablet desses junto do notebook aqui, então o que a gente recebeu para os nossos reviews já foram devolvidos antes. Aliás, quem quiser conferir as análises do Tab S7 FE e do Tab S8, nós vamos deixar os links na descrição. Outras funções que fazem parte dessa experiência Galaxy são o pareamento facilitado de Bluetooth com acessórios da Samsung, como os Galaxy Buds, ou o Smart Switch, que permite importar facilmente arquivos e configurações do seu notebook antigo para o Galaxy Book 2 Pro, independente do modelo anterior ser da Samsung ou não. Tem ainda assistente de voz Bixby, o Samsung File Tracker, que é tipo um Windows Explorer tunado pela fabricante. Tem um painel do app SmartThings da Samsung, para você poder controlar dispositivos de Smart Home da coreana, ou então usar o recurso Find para encontrar o seu notebook e outros dispositivos da fabricante, mesmo que eles estejam desligados. Só tem que configurar isso antes. E tem mais um monte de coisas, então para ninguém se perder, a Samsung inclui um software chamado Experiência Galaxy Book, que funciona como um manual interativo para novos usuários. Quem comprar um desse aqui com certeza vai querer conferir isso para aproveitar ao máximo o investimento. Com relação às portas, o Galaxy Book 2 Pro vem com uma porta USB 3.2 do tipo A, uma para fone e microfone, um slot para cartões microSD, uma entrada HDMI e duas USB-C, sendo uma delas compatível com o Thunderbolt 4. E isso é importante porque o carregador de 65 watts que vem na caixa vai precisar ser conectado a essa porta para poder recarregar o notebook. Por um lado, é sempre triste ter que abrir mão de uma das poucas portas USB que o notebook tem toda vez que você precisar ligar ele na tomada. Por outro lado, palmas para a Samsung aqui porque esse carregador é bem pequeno em comparação com o que nós vemos na maioria dos outros notebooks. Parece até um carregador de celular. E, aliás, pode sim ser usado para recarregar smartphones que ofereçam suporte a níveis de recarga mais rápidos do que os carregadores que normalmente vêm com eles. Ou que você pode pedir de graça também, né? É o caso dos próprios celulares de ponta da Samsung, por exemplo. E sim, é possível usar também o carregador do celular para recarregar o notebook em caso de muita necessidade, mas isso só vai permitir a bateria ser preenchida enquanto o notebook estiver desligado. Se você for usar o laptop enquanto carrega, qualquer carregador menos potente do que 65W não vai impedir que a bateria esvazie. Só vai desacelerar um pouco o processo. Sobre o gasto de bateria, aliás, a Samsung promete que as reservas de 68W do Galaxy Book 2 Pro possibilitam até 21 horas de reprodução de vídeo, o que é um número bom, tá? No pouco tempo que eu passei com ele, não deu tempo de avaliar a duração da bateria em dias inteiros de trabalho. Mas em um teste que eu fiz com cerca de uma hora de navegação na internet e uso de editores de texto, o consumo de bateria permitiria tranquilamente que ele durasse mais de 12 horas fora da tomada, o que é um resultado excelente. Nos jogos online o consumo é maior e aí a bateria acaba consideravelmente mais rápido. Mas eu teria que fazer testes mais consistentes e um tempo maior para poder avaliar isso com certeza. Então já aproveita e diz aí nos comentários se você gostaria que a gente fizesse um review completinho do Galaxy Book 2 Pro. Ok, tudo muito bonito, mas quanto é que custa a brincadeira? Quebrando o protocolo de não revelar preços antes do lançamento mesmo para quem recebeu o produto com o embargo assinado, a Samsung contou para a gente que o Galaxy Book 2 Pro vai chegar ao Brasil a partir de hoje pelo valor nada humilde de R$ 13 mil. Sim, é mais que o preço de um Celta 2015 usado. Sim, tem notebooks muito mais poderosos, inclusive alguns modelos gamer com placa de vídeo parruda e que custam menos que isso. Mas para quem quer um modelo poderoso, ultra fino, leve, com acabamentos premium e toda essa experiência conectada ao ecossistema da Samsung, é isso que a coreana está cobrando, pelo menos agora no lançamento. Se isso vale a pena ou não, eu não tive tempo de fazer uma análise completa para poder dizer sem sombra de dúvidas. Mas as minhas preferências econômicas pessoais tendem para o lado de que notebook nenhum vale tudo isso, tá? O que vale mesmo a pena, aliás, puxando a sardinha aqui para o nosso lado mesmo, é assinar o Tecmi, que é o clube de benefícios do Tecmundo. Tem cupons de desconto para compras online, tem acesso antecipado a matérias e vídeos do site e aqui do canal, tem conteúdos exclusivos e aprofundados, tem um grupo no Telegram exclusivo para tirar dúvidas em vídeo comigo e com os outros editores do canal e do site do Tecmundo, e muito mais, tá? Depois do período de sete dias de teste, a assinatura sai por menos do que uma garrafinha de refrigerante por mês, hein? Link na descrição para quem quiser conferir. Vai lá! Agora diz para a gente aí nos comentários o que você achou do Galaxy Book 2 Pro, acha que ele está valendo a pena, quer que a gente faça um review mais completo, só gostou do vídeo mesmo? Qualquer comentário é apreciado. Deixa também um like que a gente agradece a força para o YouTube compartilhar o nosso trabalho para mais gente, ou então quem puder mandar uns trocos pelo coraçãozinho do Valeu Demais, a gente agradece mais ainda e usa isso para melhorar cada vez mais o canal. Se inscreva e ative o sininho se você não fez isso ainda. Um abraço e eu vejo você na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.